Hoje tem lançamento da Dovo, que é um novo barbeador, o Dovo Primo. Fala jovens, André do Barba Tradicional aqui, e hoje, muito ansioso para mostrar o lançamento da Dovo, acabou de lançar este novo barbeador. A Dovo, para quem conhece, claro, tem os navalhetes, as navalhas, antigamente com a Merkur também tem alguns barbeadores, mas agora exclusivo, unicamente Dovo, esse é o novo barbeador Dovo Primo. Ele é lindíssimo, muito bonito. Eu visitei a fábrica da Dovo recentemente e pude ver alguns protótipos e um barbeador espetacular. É incrível a qualidade, a atenção aos detalhes e tudo que está por trás desse barbeador, que demorou mais de dois anos e meio entre a concepção, o protótipo, a produção, até chegar nesta versão aqui. Ele é um barbeador, um cabo relativamente, não tão alto, mas um pouco maior aqui que a palma da minha mão. É um três peças, então só você desrosquear o cabo que está aqui a cabeça. Um barbeador impecável, se você tentar olhar por qualquer ângulo, qualquer canto, você vai achar tudo perfeitamente polido e, bom, sem nenhum tipo de imperfeição. Inclusive nas partes onde a lâmina encosta, né? Às vezes tem alguns barbeadores que aqui embaixo, nos lugares onde ele é fechado, você não vai ter nenhum tipo, você não enxerga, vamos dizer assim, onde tem a lâmina. Esse aqui, absolutamente todos os cantos têm um acabamento impecável. Então, é um três peças, você tira aqui, aliás, já vou até aproveitar e já vou sabugar a lâmina. Ele vem com uma caixa aqui de lâminas também da Dovo, então já vou aproveitar aqui, desempacotar e sabugar aqui no meu aparelho. Vou experimentar as lâminas da Dovo. Dizem que este barbeador, pelo que eu entendi do pessoal da Dovo, aliás, para quem já sabe, eu tenho alguns produtos da Dovo, eu ganhei o concurso Dovo Superfano ano passado, a Dovo me mandou esse aparelho de presente, também para review, então também para ser extremamente transparente. aqui está a lâmina. Então, falando com o pessoal da Dovo, eles me falaram que este barbeador, ele tende a ser eficiente, assim, não que ele é confortável, mas ele é para ser um barbeador eficiente, não é para ser super suave, então eu estou ansioso para experimentar. Ele é muito bonito, ele tem essas ranhuras aqui em forma de diamante, inclusive tem dois modelos, que o que diferencia é o cabo. O Dovo Primo 1, que é este aqui, os diamantes são um pouquinho menores, e o Dovo Primo 2, o espaçamento, os diamantes são um pouquinho maiores, mas de resto, cabeça, design, ergonomia, peso, enfim, todas as especificações técnicas são iguais. O barbeador está pronto para uso, e então, é, bom, vamos começar. Mostrar aqui o que vem, a caixa, ela é bem bonita, 100%, absolutamente tudo feito na Alemanha, o barbeador, a lâmina, a embalagem, então essa embalagem nova, essa identidade visual nova da Dovo, e ele vem aqui, a lâmina e o barbeador. Muito, muito, muito legal, estou ansioso, até confesso que eu tinha um vídeo, até confesso que eu ia gravar hoje um vídeo da Gillette Blue Blades, que também chegou, mas como esse é um lançamento e acabou de chegar também para mim hoje, eu, claro, eu quero experimentar o da Dovo primeiro, mas fica ligado no barbear tradicional, se você quiser saber também da Dovo Blue Blades. E o barbear de hoje, eu vou continuar, continuar no motivo, né, nos temas da Dovo. Vou usar o sabão Berlin Barber, que é feito pela Ariane Evans, para Dovo. Vou terminar com o pós-barba também, Berlin Barber da Ariane Evans. O pincel, apesar de que eu tenho um pincel da Dovo, esse aqui de texugo, eu quero usar um pincel sintético, então hoje eu vou usar o meu Sagrada Família. Mas esse vai ser o papel de hoje, também, claro, vocês acabaram de ver a lâmina que eu acabei de colocar. Então é isso aí, vou fazer a espuma, fazer a barba e eu volto dizendo o que que eu achei do Dovo Primo. Abreba e a barba e a barba. Amém. 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 Então foi esse o barbear de hoje. Primeira vez, primeiro uso do Dovo Primo, novo Safety Razer da Dovo. Eu fui também com a combinação aqui, o par Dovo e Ariane Evans Berlin Barber, o sabão vegano e o pós-barber. Usei a lâmina da Dovo, que veio junto com o aparelho, e também usei o meu pincel sintético Sagrada Família. Bom, o barbear foi espetacular, muito, muito bom. O barbeador, claro, vamos começar por ele, porque é a estrela da festa hoje. Excelente barbear, excelente barbeador. O cabo tem uma boa pegada. As carreiras não são muito profundas, mas eu não senti problema na hora de pegar, na hora de me barbear. Também sempre com a mão seca e o cabo seco, mas muito bonito. Acho que ele tem uma boa ergonomia, um bom peso, ele é bem pesado, tem quase 100g. problemas. Ele é bem pesado, acho que o diâmetro do cabo, o jeito de segurar, o balanço dele, achei ele muito bom. E eu achei o barbeador muito eficiente, extremamente confortável, um pouco de sensação de lâmina, do que eu gosto, mas não foi excessivo para um lado muito desagradável. Então, eu acho que, mas também não muito suave demais, que você não sente a lâmina, que você não tem aquele feedback do barbeador, ou que parece ser suave demais. Então, eu achei, ele ainda assim, vamos dizer, categoria, também ele tem suavidade, ele tem muito conforto, mas ele tem uma ótima eficiência. Não achei nada desconfortável, um excelente barbeador. Eu realmente vejo usando bastante na minha votação, achei um ótimo, ótimo conforto, junto com essas lâminas, muito boa. Gostei muito, preciso agora usar o Dovo, junto com outras lâminas também. Mas é claro também, falando em lâmina, se você acha que o barbeador é muito eficiente, muito agressivo, troca a lâmina, coloca uma lâmina mais suave, e o contrário também. Se não está tendo muita eficiência, se o barbeador está sendo muito suave, saboga uma lâmina mais afiada, mais eficiente, que você vai ver que o barbeador vai ter outra cara. Então, eu vou usar outras vezes com outras lâminas e ver como é que ele se comporta. Mas eu achei ele fenomenal, o acabamento, enfim, a qualidade da construção dele é espetacular, é muito boa. Eu visitei a Dovo recentemente, eu vi os protótipos, eu vi o critério, eu vi a qualidade e os barbeadores têm que sair realmente com perfeição da fábrica, senão não vão para o cliente. Então, excelente barbeador. Recomendo, quem quiser, quem puder experimentar, sabuga lá, vai lá no site da Dovo, ou quem sabe, em algum momento, claro, vai estar sendo distribuído em algumas lojas online. A lâmina, muito boa, fazia tempo que eu não usava uma lâmina da Dovo e, mais uma vez, vou usar em outros aparelhos também, ver como é que ela se comporta, mas ela foi muito, muito bem. Durante o barbeador eu tive um pequeno cortezinho aqui, que até já fechou, um pontinho muito pequeno, não me atrapalhou, não senti irritação, não senti desconforto, acho que só pegou alguma coisa aqui, não sei se tinha um pedinho encravado, se tinha alguma coisa, mas, independente de que tinha ou de que não tinha, já até fechou, então eu nem consideraria isso. Agora, eu realmente muito, muito, muito surpreso, assim, já usei, mas gosto muito desse sabão Ariane Evans, essa aqui que é a fórmula vegana e mesmo assim a qualidade da espuma, do deslize, da densidade da espuma, muito, muito cremosa, coisa que às vezes até não se vê em sabões, até com gorduras animais, e esse aqui, geralmente os veganos não espumam tanto ou não tem uma espuma tão densa quanto os com gorduras animais, na minha opinião, e esse aqui, assim, é espetacular, mas muito, muito, muito bom mesmo. E também, claro, o pós-barba é muito, muito bom. Sou suspeito para falar também dos pincéis, gosto muito dos sintéticos, gosto muito dos pincéis da Yak, também fazem um ótimo trabalho na hora de fazer a espuma e massagear o rosto, levantar os pelos, enfim, produzir a espuma. E excelente, excelente, muito contente com o barbear de hoje, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, sabuga lá no site da Dovo, dê uma olhada, e também não deixem de seguir aqui o Barba Tradicional, se vocês quiserem mais sugestão de vídeo, enfim, o que vocês quiserem saber, deixem aí perguntas nos comentários, sugestão de vídeo, e também, como eu falei, fica ligado que em breve também tem Gillette Blue Blades aqui no canal. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima, valeu!